Bom, aqui geralmente o pessoal que canta, geralmente precisa de um referencial e até mesmo para a educação infantil, para quem está iniciando uma aula é muito bacana você ter a visualização das notas, como funciona, sustenidos, bemós e a parte de cifra também. É só clicar no jogo, na realidade isso aqui não é um jogo, é um teclado virtual, e aí é só clicar de novo ele vai acender e aí você tem as notas geralmente para quem está aprendendo a tocar, quem está iniciando, nós ensinamos da seguinte forma, duas teclas pretas e três pretas, duas e sucessivamente três pretas, duas e três do lado esquerdo das duas teclas pretas nós temos o dó, e assim sucessivamente dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e temos as alterações as teclas pretas, as teclas pretas são as alterações sustenidos ou bemóis, sustenido quando estiver avançando e bemol quando estiver voltando, ok? Mais uma vez, fiquem com Deus, uma boa semana e até mais, tchau tchau!